12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Tudo começou num sábado, dia 9 de dezembro do ano de 1531, quando o recém-convertido San Juan Diego caminhava para participar da Santa Missa e da Catequese. Ele precisava passar necessariamente por uma colina chamada Tepeaque, aos arredores da atual capital do México. Neste lugar aconteceu a primeira aparição da Virgem de Guadalupe. Ele ouviu primeiro uma música, depois uma voz materna, chamando Juanito, Juan Diego, e seguiu a aparição. Onde, no meio de tantas belas palavras, Nossa Senhora pedia a construção de um templo, onde derramaria o seu amor, o seu socorro, onde, neste lugar, se conheceria a proteção da Virgem Santíssima. E que Juan Diego devia partilhar tudo isso com o Senhor Bispo. Foi o que ele fez por obediência. Mas, primeiramente, Dom Frei João Zumárraga não se apresentou, assim, muito acolhedor, ao ponto de, numa segunda aparição, Juan Diego pedir que Nossa Senhora escolhesse uma outra pessoa, porque ele não era capaz. Ela confirmou aquela escolha que devia dizer que ela apareceu em pessoa, a Santa Maria, sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, fazendo este pedido da construção do templo. Depois de uma santa missa, ele, em meio às lágrimas, partilhou novamente com o Senhor Bispo, que se interessou mais, e fez um pedido, um sinal, uma outra aparição. Isto no dia 12 de dezembro de 1531. Nossa Senhora realmente daria o sinal que o Bispo precisava para acreditar. Ao retornar para sua casa, Juan Diego se deparou com o seu tio, muito doente, que o pediu para que buscasse um padre para administrar a unção dos enfermos. E ele foi passando pela colina de Tepeá, que agora, por um outro caminho, se deparou com a Virgem Maria, dizendo, Não temas, não estou eu aqui ao teu lado. Juan Diego não devia temer nem aquela doença, e nada mais, por causa da presença materna da Virgem Maria. Sim, indicou o lugar da primeira aparição como lugar onde estaria o sinal que o seu Bispo pediu. Também garantiu a cura do seu tio. Enfim, naquele lugar, pegou em flores, encheu seu poncho, sua tilma, num tempo que não se dava flores, um tempo frio, flores belas. Não era a primavera. E levou este sinal, pensando que era este o sinal. E quando apresentou aquelas belas flores, o Sr. Bispo também se ajoelhou. Mas diante da tilma, onde continha, e ainda contém, a imagem da Virgem de Guadalupe. Imagem tão milagrosa, que a partir desses acontecimentos, muitos indígenas começaram a se converter. Em apenas sete anos, cerca de oito milhões de indígenas foram evangelizados e batizados. E tantos outros sinais. A própria imagem é o maior milagre da Virgem de Guadalupe. Ela que é a patrona das Américas. Ela que é a Santa Maria. A sempre Virgem Maria. A Mãe de Deus. Por isso, Nossa Mãe e a ela recorremos para que o Seu amor, a Sua proteção, o Seu socorro, sempre nos acompanhe. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Mãe de Deus. Mãe de Deus. Mãe de Deus.